Eu sou leigo, não sou bom em matemática, não tenho nenhum conhecimento. Será que esse mercado é pra mim? Eu recebo esse tipo de pergunta quase todos os dias, de pessoas que querem aprender um pouco desse mercado de day trade, principalmente. Porque aqui você pode entrar pro mercado pra trabalhar com dois mercados, especialmente. Ou você trabalha com swing trade em ações, ou você trabalha com day trade. E geralmente day trade no mercado futuro, que é o mercado de índice, o mercado de dólar, enfim. Mas eu recebo esse tipo de pergunta. Bolsa é pra mim? Eu não tenho conhecimento, mas tenho vontade de aprender. Eu digo pra você que sim. Você não precisa ser expert em matemática pra você trabalhar com esses números. Esses números são dinheiro. Você não sabe contar o dinheiro pra pagar alguém? Pois é, aqui esse mercado, ele funciona o seguinte. Qual é a hora de comprar? Exemplo, você vai comprar um carro. Você compra um carro de que maneira? Você pesquisa primeiro o preço. Se você encontrar um bom preço, você compra aquele modelo de carro. Então esse mercado é a mesma coisa. Você vai olhar pra essa tela e vai procurar bons preços. Pra comprar aquele determinado ativo. Nesse caso aqui, é determinado carro. Lá no mercado convencional, a gente procura o carro e fala Quero pagar 20 mil nesse carro. Aí a outra pessoa fala assim, não, mas ele custa 25. E você, ah, eu só tenho 20. Então vai procurar um carro de 20. Ou coloca mais dinheiro, ou acha carro mais barato do jeito que você quer. Aqui é a mesma coisa. Nós precisamos ficar encontrando carros todos os dias. Então você não vai precisar de ser um bom matemático. Isso não. O que você precisa é ter um bom psicológico. Mas como assim, Fabrício? Esse mercado se resume em dois. Digamos que você define day trade na sua vida. Quero ganhar dinheiro com pouco dinheiro. O day trade funciona assim, ó. Geralmente você trabalha muito alavancado. A corretora te empresta dinheiro pra você trabalhar. Em troca do seu dinheiro. Você coloca 10 mil reais. A corretora te empresta 300 mil. Em troca dos seus 10 mil. Se você perder 10 mil, a corretora vai te falar. Sai fora. Você não pode mais estar ali. Ok? Mas você tem 300 mil pra trabalhar. Você perdeu 10 mil desses 300 mil, você está fora. Então, no mercado de day trade, é um mercado que basicamente todas as pessoas mais querem. Justamente porque é pouco dinheiro envolvido e você pode ganhar grandes cifras. No mercado de swing trade é diferente. É o seu dinheiro. É o exemplo. Fabrício, pra comprar uma ação. É o valor dela. Petrobras custa 29 reais. Então é os 29 reais. Você tem que comprar no mínimo 100. 100 vezes 29 reais. Aqui a corretora não te dá dinheiro pra você trabalhar, salve alguma condição de conta margem, mas é outro assunto. O assunto aqui é, eu sou leigo. Eu não sou bom em matemática. Eu posso trabalhar com esse mercado? Olha, matemática você viu que não há necessidade de ser um bom matemático. Agora, você é leigo, não tem informação. Primeiro você tem que escolher qual mercado você quer trabalhar. De day trade ou de swing trade? Se for de day trade, aqui 30% é técnica. É você estudar o que são esses gráficos. É você estudar como funciona o mecanismo de comprar e vender. É isso. 70% é psicológico. É como você vai suportar justamente essa dança de ganhar e perder, ganhar e perder. Isso você vai ter que aprender. E já é emocional. Desse 100% de conhecimento que você precisa adquirir aqui, 30% é técnica. E eu te falo que é tranquilo, é fácil. Basta você sentar nessa cadeira e se dedicar. Quantas vezes foram as coisas que você foi fazer que você não conseguia, mas você estudou e foi lá e conseguiu fazer. Esse mercado é a mesma coisa. E eu te garanto, você vai amar esse mercado. Porque é um mercado que te proporciona liberdade. Liberdade de você sentar nessa cadeira e depender única e exclusivamente de você apertar esse botão aqui para comprar. Então, se você é leigo, o que você tem que fazer é procurar conteúdo. Você vai encontrar um vasto conteúdo na internet, por exemplo. Como você faz para organizar essas ideias? Existe uma ordem. Eu, se pudesse te indicar algo, seria comece por um curso desses profissionalizantes. Semelhante ao meu, eu forneço um curso de day trade e de swing trade. Por favor, comece por um curso. Por quê? Porque quem for te ensinar, estabeleceu uma ordem de aprendizado. Quando você vai na internet, tem um vasto conteúdo. E você se pergunte, por onde começar? Eu te digo, você tem que começar pelo básico. Você tem que primeiro fazer a fundação. Você depois, primeiro fazer a alvenaria, no caso, não a construção. No seu caso aqui, é conhecimento intermediário. Depois, você tem que telhar a edificação, que seria um conhecimento avançado. E isso, você só vai encontrar com o mentor, num curso ou algo assim. Ou alguém que vive ou que passou por isso. Então, esse é o conselho que eu te dou nesse dia. Então, bolsa é para você? Sim, bolsa é para você. Basta que você se dedique a esse mercado. Fique bom aqui. Ficando bom aqui, my friend, você consegue usufruir de todas aquelas vantagens que você ouve falar por aí. Aproveitando, se inscreve no meu canal, clica aqui, curte esse vídeo, marque o seu amigo, compartilhe com o seu amigo. E eu te vejo num próximo conteúdo como esse aqui. E aí E aí E aí E aí